Você sabe quais são as regras do auxílio-doença? A AGU explica. O Regime Geral de Previdência Social prevê como instrumento de proteção previdenciária o auxílio-doença. Esse direito também está previsto na Constituição Federal. O objetivo do auxílio-doença é proteger o segurado que está incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, cumprido o período de carência quando for o caso. Vale ressaltar que não basta a mera doença para garantir a concessão do benefício, devendo ser comprovada a efetiva incapacidade laborativa. A Lei nº 13.846, de 2019, trouxe inovações em relação ao auxílio-doença. Por exemplo, a impossibilidade de recebimento do benefício para o segurado preso em regime fechado, assim como a suspensão e término do benefício para aquele que for preso enquanto estiver recebendo o benefício. Por ser um benefício de natureza temporária, a Lei nº 8.213, de 91, estipula que deve ser fixado um prazo estimado e duração do benefício sempre que for possível no ato de concessão e reativação. Na hipótese de incapacidade temporária, a lei obriga a fixação de prazo determinado sob pena de cessação do benefício em 120 dias. Por outro lado, na hipótese de incapacidade permanente com encaminhamento para reabilitação profissional, tal regra não se aplica. Nesse caso, o benefício é mantido até a adoção dos procedimentos de elegibilidade da reabilitação profissional. É importante destacar que, quando fixado o prazo, o segurado poderá pedir a prorrogação do benefício ao INSS, situação na qual o pagamento será mantido até a realização de uma nova perícia. Assim, a reavaliação é feita somente quando o segurado ainda se sinta incapacitado. Ao mesmo tempo, se permite o retorno imediato ao trabalho daqueles que se sintam efetivamente recuperados. Esta possibilidade de pré-determinação do prazo de encerramento do benefício foi discutida judicialmente. A Turma Nacional de Uniformização decidiu, em julgamento repetitivo, pela validade do critério de prefixação de cessação do auxílio-doença. Reconheceu-se ainda que é desnecessária, nesse caso, a perícia de saída, salvo na hipótese de pedir despresta e prorrogação. Por fim, a reforma da Previdência, já aprovada pelo Congresso Nacional, uniformizou a terminologia das normas do auxílio-doença. O novo artigo 201 da Constituição Federal alterou o termo de doença para incapacidade. Quer saber mais sobre Previdência, AGU e o mundo jurídico? Hashtag AGU Explica Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto